Chuazeiros do meu Brasil, onde a gente tá? Tango League e Young Champions. A Carol e o Bruno que vão pros Estados Unidos e eu que volto com esse inglês afiado. Mas aqui um evento de futebol pegando fogo, várias disputas simultâneas, a galera mostrando toda a habilidade, passando o pé em cima da bola, olhando pra um lado e tocando pro outro, toda aquela desenvoltura. Infelizmente, eu não vou poder dar o ar da minha graça aqui nessa pelada, gostaria muito. Depois daquele show de bola que o time Chua e os agregados do basquete deram nos boleiros, merecia mais uma palinha, né? Mas vai ficar pra próxima. O jogo tá pegando fogo aqui, se inscrevam no canal, fiquem de olho e comentem. Pedala pra cima da gente, pedala, pedala, pedala! Tô lá no Corinthians, né? Voltei pra ser o armador lá. Você, pô, é o maestro do Corinthians. Eu queria saber como é que é sentir isso, ter o peso da camisa e aguentar a bronca e jogar e a torcida gritar seu nome e você representar toda noite. Primeiro, a responsabilidade é grande, né? Tá vestindo uma camisa do peso que tem o Corinthians, uma torcida tão apaixonada. Me sinto lisonjeado, né? De poder estar correspondendo às expectativas, de ter a confiança de todo mundo. Fico feliz aí que já conseguimos títulos aqui e esse ano vamos buscar ainda mais. Maravilha! Pra quem não sabe, é o Rei Driguinho, tá? Como ele é chamado lá nas ErkBancadas, que eu vou muito torcer. Quero deixar meu convite pra você aí prestigiar a gente lá e torcer que vai ser um privilégio pro basquete. Pô, valeu, muito obrigado. Assim que der, né? Eu queria conciliar aí o jogo de vocês com o da gente, que também tem muita concentração, muitas coisas, muitas viagens. A gente vai dar um pulo lá, né? Tem uma galera que gosta bastante de basquete, então a gente vai dar uma prestigiada também. Parabéns aí pelo seu trabalho. Show de bola, obrigado Rodriguinho. Valeu. Você é monstro, irmão. Valeu. Brunão, quero ver você nesse desafio aqui, ó. Boliche com o pé, é mole. Quero ver. Vou me inspirar sabe em quem? Nem, 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 nem. Luicito. Tapo explosivo, é isso. Tapo explosivo, segura. Segura, moleque. Quero ver, Brunão. Pega essa. Faltou dois. Isso aqui é igual o Big Lebowski. The Dude. Vou acabar agora. Agora isso é a Spare, né? Não foi strike, mas vai ser a Spare. Tá bom, tá bom, tá bom. Faltou dois. Quero ver você amanhã. Uma chance só, Brunão. Não tem edição aqui. Não vai ficar, Carol, edita lá, faz outra. Não, 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 não. Quero ver você. Segundo dia, Tango League, Young Champions, já estou aqui. E eu fiquei sabendo que teve um desafio com o Gustavinho, então eu já vou lá. Agora no próximo take já vai ter logo esse desafio. E digo mais, uma coisa muito importante. Eu estou um pouquinho emocionado. Vai rolar um jogo, uma partida dos youtubers com os legends. Então vai ter uma porrada de jogador aqui. Vamos realizar um sonho. Sabinho, se fosse o crossover, você podia até ganhar, mas aqui você não vai ganhar, não. Olha lá, todos os pinos, ó. Caídos. Olha lá, todos os pinos, o que você vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar. Quem está com o Fred, bate o palo em frente para o Lula. Caiu. E aí, como é que está a sua equipe? Bem demais. Olha o meu batador, ó. Eu estou bem fechadinho, saindo contra-ataque. O Fred, olha o meu batador de jogo, olha lá. Vamos para o meu batador. Eu amo o meu batador, o Fred. O que é que você vai conseguir? O que é que você vai ganhar por 1 a 0, é isso? Vai, vai, vai. Posso comer, vamos comer. A B aí também, vamos lá. Eu entendi o que ele falou. Então, obrigado pela bolsa. Vamos ver o jogo, vamos ver o jogo. Mais um gol. Mais um gol. E aí, cara, eu acho que eu adoro. Agora eu acho que... O que é que você vai ganhar por 1 a 0, é isso? O que é que você vai ganhar por 1 a 0? O que é que você vai ganhar por 1 a 0? O que é que você vai ganhar por 1 a 0? O que é que você vai ganhar por 1 a 0? Olha o que é que você vai ganhar por 1 a 0. Olha o que é que você vai ganhar por 1 a 0. Olha o que é que você vai ganhar por 1 a 0. Olha o que é que você vai ganhar por 1 a 0. O que é isso? O homem joga basquete, joga futebol também, chuta tudo diretamente no canal, chuta! Brasileira, e os nossos comunicadores, e os nossos comunicadores... Ganhamos! Ganhamos com puta passe! Que jogada! Que jogada é os outros caras! Que chua! Que assistência! Canal chua jogada! Que assistência! Eu acho que eu fiz um triple double hoje! Você fez um triple double? No futebol de rua, nem existe, mas eu inventei, acabei de inventar! Eu acho que você chegou perto, é que você não conseguiu fazer as assistências de roubo de bola, mas você chegou perto! Como não? Realmente não? Mas o que importa é gol! Você acha que vocês vão lembrar depois? Nossa! Tiraram quantas bolas? Ah, deram tantos passes! Lembrar dos gols, né? Seis! O Exxon já veio com o Brunão! O que foi a sua atuação? Lúcio, César Sampaio, Ricardo Rocha, Adonias Freestyle, e nós aqui na Humildade! Na Humildade! A gente só tinha o Marcos Assunção! Quarta força! Marcos Assunção de volante segurou as pontas, mas nós! A gente tem um lance importante! Vitória nossa! Olha esse registro aqui! Isso aqui ele pode contar pra todo mundo! Isso aqui foi uma entrada do Renato! Muito divertido! Muito legal! Eu preciso falar que a nossa defesa tava muito bem protegida! Olha quem tava lá! Tinha que defender, né? Enquanto vocês atacavam eu tinha que defender lá pra não tomar gol! Ele deu um grito pro juiz! Ele falou! Não foi não! Foi de lado! Foi de lado! Se eu fosse o juiz, eu falava na hora! Beleza! Valeu! Prazerzão participar com vocês! Valeu! Obrigado! Caio foi o nosso coach! Eu vou deixar o Caio falar, Caio! O que você achou? Vocês acham que o cara joga basquete? Basquete é hobby pra ele! O cara é boleiro! É jogador de espaço curto! Inteligente! Atleta de alto nível! Visionário! Análise bem ali! Taticamente! Tecnicamente! Fisicamente! Foi bem demais! Foi bem demais! Valeu! É um mini golfe o seguinte! Quem fizer em menos jogadas... Eu acho que é em menos toques! Aqui não tem par! Qual é o par que fala? Deve ser! Não sei! O par do golzinho é doido! Quem fizer em menos ganha! Então a gente vai somando aqui! Fechado! Febbski de jogada, senhores! Vamos pela regra oficial! Tô cansado desse negócio de... Ah! Três a dois! Três a dois! Dois a três, né? Acho que tem que ser... Quem tiver menos ganha no final! Um! 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 Vai ser boa estratégia! Tá bom! Vamo! 2x2! Dois a dois! Dois a dois! Nove a... Cinco! É a segunda vez que eu perco para um jogador de basquete no futebol, sensacional. Não foi lá dentro? Fui em cima, foi travessão. Quantos? Quatro? É. Dá para tentar mais ou cinco vezes. Dá para tentar. Vou tentar mais uma só. Ele está com quantos? Três. Olha que maravilha, ele está tentando esperança. Pessoal, ele está tentando esperança. Ele está tentando zoar, mas não dá. Não zoa. Opa, entrou. Fez a mesma coisa que eu, só que ela entrou. Que moleque cagão. Que moleque cagãozinho. Obrigado, Felps. É sempre um prazer você no canal choar. Olha só, olha só. É o seguinte. Mais uma vez que eu perco o futebol, eu acho que vou ter que começar a fazer basquete com você. Vamos, vamos. A gente vai marcar agora um desafiozinho de lance livre. Treina um lance livre. Vamos, bichada. Está no Rio. Valeu, Felps. Chegamos ao fim deste evento maravilhoso que foi a Young Champions e a Tango League. Tiveram várias coisas. Teve desafio. Ganhando do Gustavinho. Vocês querem deixar aí registrado, Gustavinho. Pode desafiar várias vezes, tá? Desafio está dado. E teve uma coisa que foi especial. Que, porra, joguei com caras pentacampeões. Joguei com caras jogando na Seleção, Copa do Mundo, Marcos Assumpção, Lúcio, uma galera ferrada. Joguei, foi demais. Dei assistênciazinha, porque aqui o jogo é diferenciado. O jogo aqui segura. Aqui dá assistência. Aqui não busca. Aqui dá assistência, Carol. Deixa seu like, porque, chazeiro, preciso explicar uma importância. Um like. O like é muito importante porque ajuda muito o Chua. Ajuda muito. Então, às vezes o YouTube dá uma vaciladinha. Não deixa o YouTube vacilar. Deixa seu like. Se inscreve se você é novo. Seja bem-vindo. Curta, compartilha. É nóis. E a próxima é a Young. Pode me chamar. Vou até lá jogar. Acho que vou descer lá para jogar mais um. A gente vai andar mais para a Young, né? Old Champions, então... Vamos para a Old Champions. Old Champions me espera.